Você nunca viveu de verdade até você ter feito alguma coisa por alguém que nunca vai poder te pagar pelo que você fez. Baster.com. Mais de 20 anos de educação financeira e investimentos. A maioria das pessoas carregam rancor. Rancor te destrói. Não faz nada com a pessoa que você tem rancor. Destrói você mesmo. Sempre que você se prende a um rancor, você destrói, se destrói. Não a pessoa a qual você tem rancor. Deixe ir. Se torne livre. A sensação de injustiça é ligada a isso. Faz mais mal do que a injustiça em si. Assim como o rancor. Ele faz mais mal do que o mal que foi feito para gerar o rancor. Você não é obrigado a voltar a ser amigo, a ser bonzinho. Não. Mas você perdoa para se libertar e para viver em frente. Para esquecer, colocar uma pedra e seguir em frente. Porque a vida é seguir em frente. A vida não é viver seus erros, seus problemas, seus rancores, seus prejuízos. A vida é aprender com tudo e seguir em frente. Para isso você precisa perdoar. E você precisa perdoar a si mesmo. Porque na maior parte das vezes as pessoas não perdoam a si mesmo. Nós não somos perfeitos. Nós erramos. Todo mundo erra. Se perdoa. Perdoa os outros. E siga em frente. Para ser livre. Pare de reclamar. E passe a agradecer. Reclamão é um escravo. É um escravo da reclamação. E ele se junta a outros reclamões. E vivem em função daquilo. E reclamar não traz nenhum lucro. Nenhum benefício. Não muda nada. Não resolve nada. É só um objetivo em si. Reclamar. Quando você passa a agradecer pelo que você tem. A sua vida muda. Quando você passa a agradecer. Como está escrito aqui. Se você tem uma família que te ama. Alguns amigos. Boa saúde. Comida na sua mesa. E um teto acima da cabeça. Você é muito mais rico do que pensa. Então ao invés de reclamar pelo que você não tem. Comece a agradecer pelo que você tem. E você vai ver que tem muito. E isso vai mudar a sua vida. E as coisas que você fica reclamando. É só você se afastar. Ou abstrair. Pare de fazer coisas que você não gosta. Que você vai parar de reclamar delas. Se afasta. Duas armadilhas para evitar. Se preocupar com o que eles pensam. Pensar que eles se preocupam. Bota isso na sua cabeça. Se não vem. Ah não. Minha mãe ainda está cagando para mim. Nada é 100%. E tem que ter bom senso. Esse tipo de argumento. É uma prisão. Também. Você é o cara que sempre quer contestar. Sempre quer achar um exemplo de exceção. Isso é uma prisão também. Você precisa se libertar. É óbvio que algumas pessoas se preocupam com você. Mas. Viver em função dos outros. É uma baita de uma prisão. Se preocupar com o que os outros pensam. É a prisão maior que existe. Tentar mudar os outros. É outra prisão. Ninguém muda ninguém. Você tem que mudar a si mesmo. E que o tempo todo que você perdeu. Pensando no que os outros pensavam. É uma total perda de tempo. Então. Faz a sua vida. Faz o melhor que puder. Tenta melhorar. E esquece os outros. Aceite que algumas coisas estão sob seu controle. E outras não. Epitetos. A felicidade e a liberdade. Que é o tema aqui. Começa com uma compreensão clara. De um princípio. Algumas coisas estão sob seu controle. E outras não estão. E aí vem aqui. No que você deve colocar o foco da sua vida. Essa bolinha. Coisas que importam. Essa bolinha. Coisas que eu controlo. Se importa e você controla. É onde está que tem o foco. Se tem importância. Mas você não controla. Não adianta você botar o foco. Se não tem importância. Não adianta você botar o foco. Então. As pessoas passam a vida toda. Discutindo coisas e mais coisas. Que não tem controle. E se preocupando. E criando. Gerando ansiedade. E só piora a sua vida. Então fica. O governo. O banco. Não sei o que. O que você pode controlar. Para melhorar a sua vida. O que está sob seu controle. Aí que tem que estar o seu foco. Porque o governo. Vai ser uma porcaria. Para quem. Luta para melhorar. E para quem não luta para melhorar. E aí quem luta para melhorar. Inclusive pode pegar e dizer. Tchau. Isso aqui está uma porcaria. Eu vou patentar em outro país. Quando você foca em coisas. Que você não tem controle. Você só piora a sua vida. Você está tirando tempo. Energia. Esforço. De coisas que você tem controle. Que poderiam fazer a sua vida melhorar. Para ser livre. Deixe de ser reativo. Isso é difícil. Mas a reatividade. É uma escravidão. Eu. Usava. Um período de 24 horas. Respirando. Antes de responder. Para pessoas que me deixavam nervoso. Aí eu aumentei para três dias. Depois uma semana. Agora é para sempre. Eu não discuto. Eu não respondo. Não importa. E aí eu vou falar para vocês. Uma coisa. Que vocês podem pregar na parede. E virar uma regra na sua vida. Qualquer coisa. Ou qualquer pessoa. Que não envolva diretamente. Ou não coloque em risco diretamente. A sua família. Não vale qualquer reação. Ignore. As sinapses do seu cérebro. Para não reagir. Vão se tornando mais eficientes. Que as de reagir. Porque hoje. Reagir é o que é eficiente. Deram uma fechada. Você xinga. Não sei o que. Não sei o que lá. Então. Se não tem um risco direto. Um envolvimento direto com a sua família. Não vale nenhuma reação. Sabe. No trânsito. O cara acha que você errou. Pô. Desculpa. Acabou. Mas não é. Ah. É uma humilhação. Eu pedi. Não. Não é humilhação nenhuma. O assunto acaba. A pessoa vai embora. Ninguém importante na sua vida. Dane-se. No meio da rua. Acontece não sei o que. Uma pessoa que você nem conhece. Tá bom. Tchau. Vai embora. Nem responde. Como eu falei. Tira da tua vida. Nada que não importa. Whatever who cares. Dane-se. Mas não é. Dane-se no sentido de egoísmo. Ah. Então dane-se tudo. É dane-se. Porque não há nada que você possa fazer. É só gerar ansiedade. E aí. Ver notícia. Ver tragédia. Ver não sei o que. É só gerar. Teve uma tragédia. Quer ajudar? Você pode ajudar pessoalmente? Ajuda. Pode ajudar dando um dinheiro? Ajuda. E reza. Pelas pessoas e tal. Mas pare de ter ansiedade com um monte de coisa que você não controla. Fofoca. Falou mal. Não sei o que. Falou de você. Não sei o que. Usou. Dane-se. E para você desenvolver isso. Você tem que desenvolver esse guia para a paz. Que é ouvir sem escutar. Ver sem enxergar. Falar sem dizer nada. Isso é fundamental. É o que eu costumo dizer. Quero um. Sabe? Começa uma discussão que você não quer participar. Pergunta opinião. Você fala um. Um. Um pode ser qualquer coisa. Então. São tempos difíceis. Que as pessoas querem estar o tempo todo em embate. E você tem que se afastar disso. Você não é obrigado a dar opinião sobre nada. Mas as pessoas querem te obrigar. Então você desenvolve isso. O que é perfeito. O que é perfeito, né? É difícil, né? Você falar. Pô, isso é complicado, né? Então você começa. É o falar sem dizer nada. E segue a vida. Porque algumas pessoas você pode se afastar. Outras não dá para se afastar. Então você se afasta espiritualmente. O se desenvolver em todos esses sentidos. Leva a uma certa solidão. Porque a grande maioria das pessoas está nessa mediocridade. Mas infelizmente é o que você tem que fazer para evoluir. Porque você vai passar a sua vida toda em embates idiotas. Você não vai evoluir. A maioria está nisso. A maioria é miserável. Então você tem que se afastar. E você não pode deixar o mal te dominar. Porque o bem e o mal estão ali. Estão ali. Então, você quer melhorar? Ou você quer ser juiz do mundo? Ah, mas tem gente que faz o mal e está bem de vida. Dane-se. Pode ser até que seja verdade. Eu acho que não. Porque dilacera a alma. Mas pode ser verdade. Mas não importa. O que importa é você. Você que tem que não deixar o mal te dominar. Então você tem que se afastar de dinheiro maldito. Dinheiro maldito dilacera a alma. Você só pode dinheiro. Que é seu por merecimento. Não perca por dinheiro aquilo que o dinheiro não compra. Porque quando você perder uma pessoa que você ama por causa de dinheiro. Quando tiver doença que o dinheiro não tem como resolver. Você vai ver o quanto o dinheiro é lixo. O que vale na vida o dinheiro não compra. Falta de dinheiro é muito ruim para a vida. E eu estou sempre tentando ajudar aqui as pessoas a saírem desse problema. Mas dinheiro por si só não vai te trazer felicidade. Faça o certo porque é o certo a se fazer. Não faça o certo porque alguém está vendo. Porque você vai ganhar alguma coisa. Porque você vai fazer propaganda. Não faça sempre o certo porque é o certo a se fazer. E não espere nada em troca. Nada. Se vier, ótimo. E eu vou terminar aqui com isso aqui que eu li. Alguém postou. Não sei se fui eu mesmo. Não sei. Você nunca viveu de verdade até você ter feito alguma coisa por alguém que nunca vai poder te pagar pelo que você fez. Porque fazer por pessoas que fazem o bem para você é mole, né? Então isso é uma frase espetacular.